Aê! Aê! Armin! Ele se marra E WS no Rio Minha bebê tá boladona Xingando na internet Porque postaram alguma coisa lá do BTS Me ligou desabafando Gosta muito de K-Pop Convoquei ela pra base Pra fazer um K-Pop Pra fazer um K-Pop Pra fazer um K-Pop Pra fazer um K-Pop Para de brigar na net Hey teto do otário Vem brigar com meu Mike Tyson Que dá fogo no teu rabo Eu vou entrar no teu BTS Bunda ao tamanho super é Pock Pock Tchau estresse Eu vou entrar no teu BTS Bunda ao tamanho super é Pock Pock Tchau estresse Pock 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 Tchau estresse Pock 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 Tchau estresse Diretamente do Federal District MC Marra E WS no beat Minha bebê Minha bebê tá boladona Xingando na internet Porque postaram alguma coisa lá do BTS Me ligou desabafando Me ligou desabafando Gosto muito de K-Pop Convoquei ela pra base Pra fazer um K-Pock Pock 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 ambiente k-pock Pock Tchau estresse Eu vou entrar no teu DTS Puntão tamanho super é ponk ponk tchau estresse Ponk 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 tchau estresse Ponk 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 tchau estresse Diretamente do Federal District M.C.M.A.R.A.I.W.S. no beat Mb.C.M.A.R.A.I.W.S.